Ó, vou falar de longe agora pra não estourar o microfone, hein? Vocês reclamam tanto que eu vou começar a falar de longe. Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Muito bom dia! Boa sexta-feira! Ela chegou, nossa sexta-feira velha de guerra. Primeira sexta-feira com a gente bicampeão da Copa Sul-Americana. Então, pra quem não bebeu no Uruguai, pode beber hoje pra comemorar, porque as comemorações não podem acabar não, cara. A gente tem que desfrutar esse momento, a gente tem que comemorar. Infelizmente, ainda não tô podendo beber álcool e nem sei se eu vou poder voltar a beber na minha vida, mas o que eu posso fazer é vir aqui trocar ideia com vocês, que é quase tão bom quanto beber. Na real, é até melhor. Pra ser sincero, é até melhor. Mas, rapaziada, vou contar uma novidade pra vocês, cara, que eu tô muito feliz. Virei sócio do Atlético. Virei sócio do Atlético, tava olhando as movimentações assim, muita gente fazendo o sócio nesses últimos dias. E eu falei assim, porra, meu véio. Ah, na hora, né? O Atlético foi um clube que me deu tanta coisa, cara. Mas o Atlético me deu tanta coisa. Tanta coisa mesmo, assim. E eu nem falo de coisa material. Nem falo de coisa material, porque... Pô, vou ser bem sincero com vocês, rapaziada. Eu conseguiria tá ganhando um pouco mais hoje se eu não tivesse aqui no canal, tá ligado? Eu tive propostas bem razoáveis pra tá tirando um dinheiro melhor. Bem melhor. A realidade é essa. Bem melhor. Papo de dobro, duas vezes e meio, assim. Mas, mano, no final das contas, não é só de dinheiro que a vida é feita, tá ligado? O que eu sou feliz aqui com vocês... O Atlético me deu, mano, um projeto, tá ligado? A gente acabou de bater um milhão e meio de views em uma temporada. Em uma temporada, em 11 meses. Um milhão e meio de views. Pô, isso é um retorno absurdo pro meu trabalho. E junto com isso veio a vontade de viver, a vontade de trabalhar, empolgação. Então, o Atlético me deu quase uma razão pra viver. O Atlético virou a razão da minha vida. Isso pode parecer forte, isso pode parecer exagerado, mas é verdade, mano. É verdade. Hoje, qual é a grande situação que eu tenho? É o Atlético, pô. Eu não namoro, eu não sou casado, tá ligado? Eu tenho meus brothers, eu tenho minha família. Mas o que eu me dedico de verdade aqui é o canal. E o canal é, porra, acompanho o dia a dia do furacão. Então, porra, mano, ia ser muito, 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 muito injusto da minha parte receber tanto do Atlético, receber tanto da torcida do Atlético e não ser nem sócio-torcedor, mano. E, pô, vou te falar, o negócio que me incomodava muito nessa minha epopeia aqui com vocês é quando vocês viravam e falavam pra mim, Porra, o influencer, o influenciador do três pontos. Cara, eu nunca me considerei influenciador de nada. Até porque meu público mais discorda do que concorda comigo, sabe? Mas, pô, se tem algo que eu tenho muita vontade de influenciar vocês é sobre ser sócio-torcedor, cara. De verdade, assim, eu sei que tem uma galera que não pode. É uma pena o Atlético estar distante dessa galera que não pode. Eu sou super a favor de setor popular, sabe? Tinha que ter um setor popular na arena. Eu sou super a favor de sócio popular. Um sócio simbólico. Porque, cara, eu acho que o sócio-torcedor é muito mais que criar uma fonte de receita pro clube. Óbvio que você tem a questão monetária. Mas, cara, é você criar uma noção de pertencimento à fase que o Atlético vive. Porque o torcedor que não consegue ser sócio, pagar 90 reais, ele não vai estar na arena na final contra o Atlético Mineiro. Ele não vai estar no Uruguai contra o Red Bull. Esse torcedor, ele tem uma limitação financeira ali que é super compreensível na fase que o Brasil tá. Eu queria que a gente tivesse todos os torcedores possíveis, os mais de 2 milhões de torcedores do Atlético, com condição de ser sócio, de viajar, sabe? Que tivesse disputa todo o jogo na arena pra ver quem realmente consegue ir pro jogo. Mas eu entendo. Eu tô falando aqui com quem pode. E eu sei que tem uma galera que pode e não é. Sabe? Então, vamos buscar fortalecer o Atlético, cara. O Atlético que acumula taças, o Atlético que é extremamente competitivo. Pô, você não quer fazer parte disso, cara? Pô, eu vou te falar. Eu já acho que eu demorei pra cacete. Pô, não tem motivo hoje você não querer colaborar com o clube que, pô, tá nas principais competições. Tá disputando. O Atlético não é mais coadjuvante. O Atlético não briga mais por vaga. O Atlético briga por título, rapaziada. Por títulos. Títulos, no plural. Sabe? E, cara, vai ter tanta coisa legal nos próximos meses, cara. Vai ter final de Copa do Brasil em dezembro. Aí, janeiro, fevereiro ali, Libertadores. Novamente o Furacão buscando o título que ficou ali em 2005. Tá ligado? E eu acho que a gente entra pesado nessa Libertadores por toda a mentalidade. Sabe? Não por ter um time foda, mas por saber ganhar. Tá ligado? Saber ganhar é muito importante. Eu acho que o Atlético aprendeu a ganhar. Vai ter Recopa, seja contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Sabe? Pode ter Supercopa do Brasil, se a gente ganhar a Copa do Brasil. Então, pô, vão ter muitas atrações. É óbvio. Como eu falei, a noção de pertencimento. A noção que você tá ajudando ali o clube. Cara, isso tem sabor mais gostoso que esse, cara. De verdade. Você tá fazendo parte da fase mais vitoriosa do Clube Atlético Paranaense. O Clube Atlético Paranaense tá prestes a ser um clube centenário. Sabe? E você tá fazendo parte dessa história. E óbvio, existe a questão simbólica que a gente tá falando. Mas existe a questão real. Criar uma fonte de receita forte a partir do sócio torcedor vai fazer o Atlético poder contratar aquele jogador que você quer. Eu sei que você aí acha que o Atlético não se movimenta tanto no mercado. Eu sei que você aí gostaria de um nome de mais peso. Eu tenho certeza, cara. Certeza absoluta. Se você for sócio torcedor, e se você convencer o seu amiguinho que pode virar sócio torcedor também, e se seu amiguinho convencer o outro amiguinho, daqui a pouco não são só 30 mil torcedores, são 60. Sabe? Daqui a pouco são 70. O Atlético com 2 milhões de torcedores tem condição de ter 70 mil sócios torcedores. Vai criar uma fonte de receita maior. A gente não vai precisar ver o Nicão indo embora. A gente não vai precisar ver os clubes Sondando Santos, o Thiago Helena. A gente vai poder ser mais agressivo no mercado. O time vai ser mais forte. A gente vai ter mais condições de estar entrando nas competições para brigar ainda mais. Tá ligado? E o torcedor pode ajudar. Ah, Thiago, mas o Atlético não é um time que valoriza o sócio torcedor. Cara, eu super concordo. Eu acho que é um clube que faz quase tudo certo. Falta ter um departamento de marketing e uma comunicação melhor com sua torcida. Eu entendo que é um caminho de mão única. Em 99% dos casos. Mas, cara, eu vou falar para vocês. O Atlético tem muita gente boa lá dentro, mano. A comunicação do Atlético sabe que tem essa necessidade de aproximar a torcida. O trabalho que o pessoal faz nas redes sociais do clube. O trabalho que o pessoal faz no dia a dia do clube. É um trabalho para aproximar você de alguma maneira. Então, para você que não pode ser sócio torcedor, cara, do fundo do meu coração, eu espero que mais rápido você consiga virar sócio torcedor, estar acompanhando os clubes no principal jogo da temporada, que são as finais, tá ligado? Estar viajando. Eu quero todo mundo podendo acompanhar o Atlético. E você que pode, ajuda o Atlético, velho. Fortalece o clube. A gente está num momento que se virar sócio torcedor, pode ajudar, quem sabe, fechar um patrocínio. Fechar um name right. Fechar um investimento com um grande fundo. Porque o fundo de investimento vai olhar assim e vai pensar. Puts, velho, essa torcida é engajada. Essa torcida é a quarta com mais sócio torcedor no futebol brasileiro. Dando por exemplo, eu vou investir nesse clube. Porque eu vou conseguir ter um retorno. Sabe? Então, olha quantas esferas a gente acaba influenciando, tendo uma assinatura de sócio torcedor em massa. A gente cria uma receita mais forte para o Atlético. A gente se aproxima do clube, né? Podendo estar nos principais jogos. Sabe? A gente tem algumas vantagens. Por exemplo, não pagar ingresso é uma baita vantagem. Sabe? A gente pode ser um fator relevante para o clube conseguir investimentos, name rights, novas receitas. Cara, você vai fortalecer a marca do clube. Você vai fortalecer o futebol do clube. Você vai fortalecer as receitas do clube. E, cara, é devagarzinho. É um por um. Não vamos conseguir 50 mil sócios. Mas se os 15 mil que chegaram nos últimos tempos conseguirem influenciar mais 15 mil, e os outros 15 mil influenciarem mais 15 mil, já são 60. O Atlético tem toda a condição de ter 60 mil. 70 mil torcedores. Torcida do Atlético, quando quer, ela é foda. Torcida do Atlético, quando ela recebe um pouquinho de incentivo. É que o clube não oferece esse incentivo. Mas quando recebe um pouquinho de incentivo, ela é muito diferenciada. Ela é capaz de fazer o estádio mais temido do futebol brasileiro. O clima mais hostil do futebol brasileiro. Isso não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. São jogadores que temem jogar na Arena da Baixada. Porque ali, o Atlético ganha um 12º, 13º, 14º jogador. O Atlético é um time bem pior que o Atlético Mineiro. Mas cara, na Arena da Baixada, com 45 mil, vocês duvidam que a gente pode ganhar? Isso é força da torcida. Torcida do Atlético, pô, meteu gente pra cacete no Uruguai, cara. Gente pra cacete. Torcida do Palmeiras vai botar um pouquinho a mais, sendo muito maior que a gente. Pô, cara, essa galera, que a gente tem que mobilizar e fazer vir mais pra perto do clube em peso. E se hoje é algo unilateral, que só vem a torcida pro clube e não o clube pra torcida, tudo bem, velho. Tudo bem. Mas se a gente tiver mais força, a gente pode mudar vários e vários e vários cenários. Então eu faço convite. Vire sócio torcedor do Atlético. Fortaleça o clube. Vão fazer com que o clube seja cada vez mais forte. Conto com vocês, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Uma ótima sexta-feira. Daqui a pouquinho tem live. Vão ver todo o caso Kaiser, se ele tá melhor. Vão acompanhar todos os preparativos pro confronto contra o Corinthians. Daqui a pouquinho a gente troca uma ideia ao vivo, beleza? Tamo junto. Um ótimo dia pra todos nós. Valeu, 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 valeu.